E bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 100 bolas, numeradas de 0 a 0, 0. O sorteio da Loto Mania começando. Vamos chamar o primeiro número. Bola vermelha, 21. Vermelha, 21. Na Loto Mania, você concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Bola verde, 33. Verde número 33. São muitas chances de ganhar na Loto Mania. Boa sorte! Bola branca, 80. Branca número 80. E aí está marcando. Vamos seguir sorteando. Bola vermelha, 11. Vermelha número 11. Mais um número chegando. Bola azul, 95. Azul, 95. Foram sorteados os cinco números. Faltam 15. Loterias Caixa. Já pensou? Bola marrom, 14. Marrom número 24. Perdão, marrom número 24. Bola marrom número 24. A sexta dezena sorteada na Loto Mania. Bola cinza número 38. Cinza, 38. O globo segue girando. Pode chamar. Pode chamar que a sorte vem. Bola preta, 97. Preta número 97. Na sequência, tem Super 7. Fique atenta e boa sorte. Bola rosa, 56. Rosa número 56. Fique atenta, fique atento. De olho em cada detalhe aqui por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV. Bola laranja, 69. Laranja número 69. Foram sorteados os dez números. Faltam dez. Bola branca, 40. Branca, 40. Já foram realizados os sorteios da mais milionária, da dupla cena, da Kina. Agora você conferindo o Loto Mania. Bola rosa, 66. Rosa número 66. Como é que você está indo? Está marcando? Mais um número chegando. Bola azul, 15. Azul número 15. Bola laranja, 19. Laranja número 19. Vem sorte, vem sorte. Bola verde, 83. Verde número 83. Já foram sorteados os 15 números. Faltam cinco. Você ainda tem chances. Bola azul, 05. Azul, 05. Bola amarela, 42. Amarela número 42. Lembrando, na Loto Mania você ganha com zero acerto, ganha também a partir de 15 acertos. Bola vermelha, 81. Vermelha, número 81. Faltam dois números. Estamos na torcida. Boa sorte para você. Bola laranja, 49. Laranja, 49. E agora, o vigésimo e último número da Loto Mania, bola cinza, 78. Cinza número 78. As 20 e 10 anos sorteadas no concurso 2.550 da Loto Mania foram, confira comigo, 21, 33, 80, 11, 95, 24, 38, 97, 56, 69, 40, 66, 15, 19, 83, 05, 42, 81, 49 e 78. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.